O que é a tua boca? Os teus lindos olhos Que fazem meu coração acelerar Tu és o meu sonho impossível Tu és o meu pecado mais proibido Tentei por tantas vezes esquecer-te Tentei de tudo mas eu não consigo Ninguém te vai tirar do coração deste cowboy Sem ti ao meu lado eu perco o chão Vou passar o laço e dar um nó que não desata Ninguém te tira do meu coração Não vou deixar que o laço prenda meu sonho Escuta o bater do coração E mesmo estando longe estás tão perto Tu tens o nosso amor na tua mão Ninguém te vai tirar do coração deste cowboy Sem ti ao meu lado eu perco o chão Vou passar o laço e dar um nó que não desata Ninguém te tira do meu coração Quem te vai tirar do coração deste cowboy? Sem ti ao meu lado eu perco o chão Sem ti ao meu lado eu perco o chão Ninguém te tira do meu coração Ninguém te vai tirar do coração deste cowboy Sem ti ao meu lado eu perco o chão Vou passar o laço e dar um nó que não desata Ninguém te tira do meu coração 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 Ninguém te tira do meu coração